Música E aí pessoal do canal Os Bacanas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo Estamos aqui para agradecer por cada inscrito aqui neste canal Agradecer pelo carinho de vocês E quero desejar a todos vocês que este Natal seja um Natal de muita alegria Vamos comemorar este Natal aqui no canal E estamos aqui também para agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos ainda Sonho de estarmos aqui reunidos Já é uma vitória muito grande E queremos agradecer a Deus, muito a Deus por isso E que este ano de 2021, este novo ano que vai entrar Possa ser um ano de conquista, um ano de vitória Para cada um de vocês, para cada um de nós Me assaltando gente, não é lindo Vai estar ruim Vai estar ruim Tchau gente, tchau beijo Outro dia não achei dessa foto Eu já tenho que jogar só o sapato É rapidão, bora, bora Tira foto Estamos aqui na Prefeitura Municipal de Buritirana, aqui na Praça da Prefeitura Só para agradecer a cada um que é inscrito aqui no nosso canal Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Desejo a cada um de vocês um feliz Natal e um próspero Ano Novo Desde já, sou o Pedro Também quero desejar a todos vocês Que tenham todos um bom Natal em família Porque é sempre importante, todos reunidos em família, é muito bom E que tenham também um próximo Ano Novo cheio de paz, de alegria, de amor Repleto de tudo aquilo que você sempre esperou, entendeu? Fama aqui com a galera aqui, cheguei de Imperatriz hoje e queria desde já também mandar um abraço para todos A galera que está inscrito, um abraço e é isso, tamo junto e é nóis Mete o dente no joinha, o dente no joinha Olha lá o Jack, o Tom daí O Jack, vai Jack Eu quero desejar a todos um feliz Ano Novo E que o próximo ano seja de grandes lutas Sabemos que todo ano existem situações difíceis E que a gente possa ter coragem de enfrentar tudo aquilo que vinha pela frente Que com certeza Deus vai nos dar forças Isso aí, Feliz Ano Novo para todos Primeiramente quero agradecer a Deus Esse ano não foi do jeito que a gente esperava Mas é assim mesmo, as coisas acontecem no tempo certo A coisa acontece no tempo certo E eu quero desejar um Feliz Natal aí para toda a galera O canal é inscrito aí E um Feliz Ano Novo, valeu! Tchau Boa noite galera Primeiramente quero agradecer a Deus Por estar aqui, né? Porque já é um motivo muito grande em estar aqui Juntamente com esses meus amigos aqui E eu fico muito feliz E quero já agradecer a cada um Um Feliz Ano Novo Um Feliz Natal Que esse ano de 2021 que vai entrar Seja um ano de muitas realizações Um ano de muitas conquistas De muita alegria De muita alegria Paz, harmonia E o principal É que com todos A gente possa estar buscando a Deus em primeiro lugar Porque sem Deus nós não somos nada Somos como uma folha seca Que o vento leva para onde quer Mas quando nós temos Deus na nossa vida Nós somos como raiz Temos firmeza Isso é muito bom Sempre buscar melhorar E agradecer também Porque o importante é agradecer Então De já quero agradecer aí E desejar tudo de bom para vocês Um abraço, viu? Deus abençoe Estamos aí Vamos bater a meta aí De dois mil likes Olha, né, rapaziada? Dois mil likes Dois mil likes E é isso aí É nóis Estamos aí Ano que vem Tem mais Mais programações aí Para a galera, viu? Vai ter muita coisa boa Eu espero muita coisa Esses rapazes aqui São pessoas que têm grande talento E é isso aí Nós contamos com vocês Um grande abraço E é nóis Vamos lá E é nóis